O abandono de animais cresce a cada dia no estado de Rondônia. E com isso, surgiram grupos voluntários que iniciaram o projeto Quem Ama Castra em prol do resgate e castração de animais de rua. Ele iniciou após a cheia do Rio Madeira de 2014. Nós fomos acionados para fazer muitos resgates e nós vimos a necessidade de controle populacional dos animais. O projeto funciona da seguinte forma. A gente captura o animal e leva para a clínica veterinária parceira. Lá é feita a triagem da saúde do animal, exame de sangue. E se estiver tudo ok com o exame de sangue, ele é castrado. Após a castração, ele passa de 10 a 15 dias internado até a remoção dos pontos para ele poder ou ser destinado à adoção ou voltar para o lugar de origem. E além de ser um ato de amor e cuidado, também é um assunto de saúde pública. Mesmo a gente conseguindo ter castrado já mais de 200 animais, a gente não consegue ver o impacto dessas castrações na cidade. Então, o que a gente quer mesmo é castrar para evitar a proliferação de doenças entre animais, evitar acidentes de trânsito e, consequentemente, dar uma vida mais digna para esses animais. Os protetores voluntários de Porto Velho conseguem castrar mensalmente cinco animais de rua, apenas com a ajuda do grupo e ainda de empresas parceiras. Essas empresas doam castrações para a gente mensais e aí a gente consegue capturar mais animais para poder realizar o procedimento. E a conscientização deve partir de cada cidadão. Todos cobram ações do poder público com relação à causa animal, mas a população também precisa se conscientizar. Ela precisa exercer a posse e guarda responsável do seu animal. Ela não pode deixar o animal na rua. Se não tem condições de castrar uma cadela que está no cio, deixa presa para ela não poder ir para a rua. Porque ela, cruzando com vários machos, ela também pode contrair doenças. A gente pede encarecidamente que a população nos ajude a fazer o nosso trabalho. Legenda Adriana Zanotto